Tantas coisas Eu passei Muitas tempestades Enfrentei Mas trago memória Os feitos Do Senhor Eu olho pro céu E me lembro De tudo que Ele Fez por mim É o suficiente Pra me fazer Feliz Tantas Coisas Eu passei Muitas tempestades Enfrentei Mas trago memória Os feitos Do Senhor Eu sei que Ele Cuida de mim Eu sei que Ele Ouve minha voz Ele sempre me Surpreende Ele é quem Cuida de nós Ele É meu escudo E proteção Ele é quem me livra Da escuridão E até aqui Nos ajudou O meu Senhor Nos sustentou Nos sustentou Até aqui Ele cumpriu E vai cumprir As promessas Feitas a nós De nunca nos deixar Somos Tantas coisas Eu passei Eu passei até Chegar aqui Muitas tempestades Enfrentei Mas trago a memória Os feitos Do Senhor Eu sei que Ele Cuida de mim Eu sei que Ele Ouve minha voz Ele sempre me Suficiente Ele é quem cuida De nós Ele é meu escudo E proteção Ele é quem me livra Da escuridão E até aqui Nos ajudou O meu Senhor Nos sustentou Nos sustentou Até aqui Ele cumpriu E vai cumprir As promessas Feitas a nós De nunca nos deixar Nos deixar Só Ele então Nos deixou Só E até aqui Nos ajudou Nos ajudou O meu Senhor O meu Senhor Nos sustentou O meu Senhor Até aqui Ele cumpriu Ele cumpriu E vai cumprir As promessas Feitas a nós De nunca nos deixar De nunca nos deixar Só 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 Só